E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar de aventura. Vamos falar de uma aventura para a quinta edição de D&D. É o Feiticeiro das Trevas. Aventura daquela coleção de aventuras para a quinta edição que a Sagem Editora, junto com a Galápagos Jogos, trazem aqui para o Brasil. Antes de qualquer coisa, dá aquela curtida no vídeo, assina o canal. Se você não for assinante, clica no sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Também compartilha esse vídeo com o teu mestre, de repente, está precisando de uma aventura para a quinta edição, compartilha esse vídeo para ele. E compartilha nos grupos de jogos, no WhatsApp, Facebook da tua região, beleza? E nos siga nas redes sociais, que no caso, vão estar na descrição do vídeo. Muito bem. Aventuras para a quinta edição, o Feiticeiro das Trevas. Essa aventura aqui é a quarta aventura da série, só que é uma aventura para nível 5, sem prestar atenção. Então, assim, uma coisa que você tem que sempre prestar atenção quando você for comprar é esses níveis. Porque essas aventuras não seguem a sequência delas, não seguem a sequência de nível. Então, você vai pegar, por exemplo, uma aventura A1 é para terceiro nível, A2 que é para primeiro, então A3 é para nível tal, A4 é para nível 5, e por aí vai. Então, você tem que prestar atenção nisso, né? Para você não pegar, por exemplo, uma aventura que não seja adequada para o nível dos personagens do grupo. Embora que no final da aventura, normalmente, eles trazem um apêndicezinho para você fazer os ajustes da aventura para os níveis, né? Mas evitar ter dor de cabeça e evitar trabalho, né? É bom você pegar já a aventura adequada para o seu nível, o nível dos personagens do grupo. Bem, basicamente, falando aqui dessa aventura, Feiticeira das Trevas, ela é uma aventura, que eu posso dizer, das que a gente resolveu até agora, eu acho que é a mais padrãozona, assim, mais... que está num lugar comum, né? De aventura para RPG. Basicamente, tem quase todos os clichês aqui de uma aventura de RPG estão inseridas nessa aqui. Por quê? Esse aqui, o Feiticeiro das Trevas, é um cara que ansiava por poder, fez um pacto com a entidade, se tornou um feiticeiro meio que morto-vivo, e está tocando terror em toda a região lá, ansiando conquistar o mundo. Sinopse, basicamente, é essa. A aventura começa com os personagens numa taverna. Então, mais clichê que isso dentro do RPG, eu não sei mais. Então, assim, só faltou o T-Dragão, faltou essas coisas assim, mas o Orc, Goblin, Cobalt, essas coisas. Mas, a aventura se trata basicamente do grupo de jogo tentar derrotar esse Feiticeiro das Trevas, né? Então, não é uma coisa assim, puxa vida, que coisa diferente que a gente vai fazer, né? Mas, a aventura tem os seus méritos, né? Ela apresenta, acho que a principal coisa, assim, de legal que ela apresenta, é a região e os NPCs. Que, como nesse vídeo aqui que a gente fala de aventuras prontas, dá pra você se inspirar em muita coisa aqui. Apesar de não ser a aventura mais original do mundo, tem boas ideias e dá pra você puxar muita coisa daqui pra suas aventuras. Por exemplo, tem a própria taverna, que é interessante, que traz detalhes, baixa de detalhes, detalhes de NPCs, os adversários, tem muito adversário, de adversário diferente e nova, né? Que você pode utilizar. Tem os que são já comuns, o D&D. Acho que a maioria dos adversários aqui são adversários comuns, mas, mesmo assim, tem umas fichas alternativas que são... que são... você pode utilizar, né? Os próprios encontros, né? Alguns institutos de encontros. Mas o que eu acho que é mais interessante na aventura tá no apêndice, né? Nos apêndices, por exemplo, temos apêndice com itens mágicos, temos apêndice com magias arcanas novas, né? O apêndice C, por exemplo, que traz a geografia da região onde se passa a aventura, que você pode usar no seu mundo de campanha, né? Como cenário de campanha próprio. E, por exemplo, você tem outros encontros no apêndice D, que são encontros bônus em convívio, né? Que isso aí você pode utilizar também em outras aventuras, né? Não necessariamente nessa. E tem muito encontro, por exemplo, tem muito adversário, enfim. Aqui. E outra coisa que é interessante nessa aventura, né? São os mapas, né? Tem muito mapa, tá aqui. São tudo em tom de cinza, preto e branco, tom de cinza. Mas tem muito mapa, tem muita... Parte visual que auxilia. Não tanto quanto a aventura dos pilares de pelagem, né? Que tem muita... Que tá aqui, a gente falou aqui anteriormente. Que traz muitas imagenzinhas pra você mostrar os jogadores. São mais mapas mesmo da região que estão aqui nos apêndices. Mas assim, essa aventura aqui, como eu falei, eu acho ela a mais fraca das outras que a gente falou aqui no canal. Das outras três anteriores, essa aqui é a mais fraca. Mas ela tem boas ideias que você pode puxar pra a sua aventura, né? Pra outras aventuras que você venha criar. Tá certo? Bem, vale a pena ter? Vale a pena ter. Até porque ela não é tão cara, não. Então, como eu sempre falo, quanto mais... A aventura é um negócio que é sempre bom o mestre ter. Porque às vezes, você tá numa situação que vai mestrar e não tem tempo pra preparar. A aventura, uma história, enfim. Precisa ter uma aventura pronta. Encaixa e bota. Ou então, você tá sem ideia pra criar uma coisa. Você pega, lê uma aventura pronta. Pega o que você acha interessante nela. E cria uma coisa nova. Enfim, eu acho interessante nesse sentido. Mas a aventura, se eu fosse pegar ela pra mestrar capa a capa. Essa aqui é a mais fraca. Até agora que a gente pegou. Eu acho que não seria tão divertido assim, não. Certo? Mas, como eu falei, você pega numa promoção ela. Atualmente, quando sair esse vídeo aqui, vai estar uma promoção de R$9,90. Eu peguei também ela em promoção. Eu peguei barato. Então, compensa. Por esse lado, compensa. Mas, se for jogar ela tal qual ela tá aqui, ela é bem fraquinha. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que ajude você a comprar ou não. Se eu ia comprar ou não esse livro. Mas, aproveita e dá aquele joinha. Assina o canal se você não for assinante. Clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos. Toda quarta e sábado temos vídeos novos aqui no canal. E também compartilhe esse vídeo com os seus coleguinhas. Beleza? Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.